Música Meu dedo é cajavação Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Eu sonho em compaixão Teu amor 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 A sempre tem que rever, E mando me seguir com Deus, Amor, Um outro dia vem viver, A partir do porquê, por mim, Que nada Deus me perdoou, Confereceu a vida para mim, A cruz que a alma voltou, A cruz sobrou, Perdoado, 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 Deus foi o meu paixão, E como meu coração, Meu Deus me perdoou, A alma voltou, Estou perdendo, Perdoado, Amor, Amor, Amor,